Ah, o Jacarezinho! Canta a minha comunidade! O bicho tá solto! Coração Jacarezinho, minha escola é ausente Faz a prata vira ouro, na avenida é ter gente Eu lembro de um sonho tão real Eu vou ser de branco e goza pra ganhar o maracal Coração Jacarezinho, minha escola é ausente Faz a prata vira ouro, na avenida é ter gente Eu lembro de um sonho tão real Eu vou ser de branco e goza pra ganhar o carnaval Os astros que reluzem na imensidão Um raio traz à luz a poesia Um candeeiro no barraco da favela A luz de mela nasce samba pé no chão Um samba inspirado na iluminação Clareira meus versos, chama que incendeia É tanta energia que corre em minhas veias O sol da minha vida, da escravidão Acende a liberdade O canto firma no tambor Pra te adorem a luz da ancestralidade Comunidade, existe dois com a bar Meu quilombo, quilombola Tem axé e muita história Tem axé e samba no pé Coração Jacarezinho, minha escola é ausente Faz a prata vira ouro, na avenida é tendente Eu lembro de um sonho tão real Eu vou ser de branco e goza pra ganhar o carnaval Coração Jacarezinho, minha escola é ausente Faz a prata vira ouro, na avenida é tendente Eu lembro de um sonho tão real Eu vou ser de branco e goza pra ganhar o carnaval Os aspas, os aspas que reluzem na imensidão Um raio traz a luz, a poesia Um candinheiro, um joão na favela A luz de vela nasce o samba pé no chão Um samba inspirado na iluminação Clareira meus versos, chama que incendeia É tanta energia que corre em minhas veias Clareira meus versos, chama que incendeia É tanta energia que corre em minhas veias Sol da minha vida, da escravidão acenda a liberdade Ocã, viva no tambor Pra te adorem a luz da ancestralidade Comunidade, existe e transforma Eu pilombo, pilombola Tem axé e muita história Tem axé e samba do chão Coração Jacarezinho, minha escola é ausente Faz a prata vira ouro, na avenida é tendente Eureka, num sonho tão real Eu vou ser de branco e rosa pra ganhar o carnaval Coração Jacarezinho, minha escola é ausente Faz a prata vira ouro, na avenida é tendente Eureka, num sonho tão real Eu vou ser de branco e rosa pra ganhar o carnaval Eu vou ser de branco e rosa pra ganhar o carnaval Eu vou ser de branco e rosa pra ganhar o carnaval Eu vou ser de branco e rosa pra ganhar o carnaval O bicho da sol do jacarezinho